1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Direita, esquerda, para cima, sobe, dois, um, dois, um, dois, relaxa o dedo, internal, vamos, 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 vamos Pontinho do pé Camelo Um, dois, três Um, dois E um, dois E um, dois E um, dois Um, dois A esquerda E um, dois Um, dois Um, dois Um, tremeu Fazer de lateral Lá direito, a esquerda Um, dois, três E quatro, volta Um, dois Três, de novo E vai aqui, um Dois, três E quatro, volta E um, dois E três, pelo show, tremeu Cinco, seis E sete Relaxa Ae 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 Obrigado.